A gente vê uma preocupação das pessoas um pouco mais velhas com a saúde, né? Não necessariamente do grupo de risco, mas pessoas com seus 40, 50 anos. Os jovens estão com uma mentalidade de que de fato não vai pegar. Existe um negacionismo também entre as pessoas em situação de rua, que a gente vê que é um pouquinho generalizado. Está muito difícil isso, eles negam. Então eles têm sinais super importantes, que seja a Covid, e eles dizem, não, não, não é Covid, isso não é, não é Corona, não tem nada. Medo. Muito medo. Eles têm dificuldade em todos os níveis. Desde o nível leve para isolamento, eles não têm condições de isolamento. Eles mesmos falam, mas como é que eu vou fazer? As pessoas estão na rua mesmo, como se nada estivesse acontecendo. Tipo, na minha família não aconteceu, então eu vou fazer. A gente é real. A gente só acredita quando acontece com alguém que você conhece ou dentro da família. E por acontecer na família dela e com um amigo, a gente tem a real realidade. É verdade, é verdade. Não saiam de casa. Meu esposo também trabalha em farmácia, tem que ficar lidando com o público o tempo todo. Infelizmente, tem que estar na rua. Entendeu? Tem que estar na rua. Fico muito preocupada com ele sobre isso. Mas é o jeito, né? Quem pode ficar em casa, fica. Quem não pode, se cuida. E aí A CIDADE NO BRASIL